Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Uma conexão com a divindade. Uma consolação a mais nas horas difíceis. A prece instiga a curiosidade não só de religiosos, mas também de homens da ciência. No programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa feita por médicos da Universidade de Brasília e que mostrou a influência da prece sobre a saúde. Na entrevista, o nosso convidado, Carlos Sá, fala sobre a visão espírita da oração. A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. A prece tem influência sobre o organismo. Veja o que diz a ciência. A prece ocupa lugar de destaque em praticamente todas as religiões do mundo, vista como um ato de humildade diante de Deus. Na doença e no sofrimento, o ser humano costuma recorrer à prece, pedindo socorro e auxílio. E o que diz a ciência? O médico Eduardo Tosta, da Universidade de Brasília, decidiu investigar o assunto. Durante três anos, ele e sua equipe estudaram o efeito da prece sobre o organismo. Participaram da pesquisa 52 estudantes de medicina. As preces eram feitas por um grupo de dez pessoas de diferentes religiões, que recebiam a foto e o nome do voluntário por quem rezariam. Quando aqueles que receberam a prece foram comparados aos que não receberam, ou o mesmo indivíduo foi comparado antes e depois de receber a prece, ficou comprovado o aumento da estabilidade do organismo. Essa nossa pesquisa especificamente mostrou que a prece, em primeiro lugar, atua em indivíduos sadios, diferente da maior parte das outras investigações que avaliavam o papel na cura da doença, o nosso indivíduo sadio. Segundo, que ela atua sobre o sistema biológico, fagocitose, que é um mecanismo de defesa. E terceiro, que ela não atua, pelo menos no nosso sistema, através da redução do estérgio, que é o que nós imaginávamos. Saúde é equilíbrio. Saúde é harmonia. No momento em que você estabiliza uma função, você está concorrendo para a saúde. Ao contrário, se nós tivéssemos aumentado a fagocitose, qualquer aumento de uma função pode tirar a doença. Inclusive, uma função potencialmente boa, como a fagocitose. As ciências estão mostrando que existe uma razão por trás de tudo, a razão nós nos conhecemos, mas o efeito é verdade. É isso? Nós não sabemos o que é a prece. Ninguém sabe. E talvez nós nunca viemos a saber o que é isso. Mas o simples fato de saber que ela pode fazer o bem, está ao alcance de todos nós, e nós podemos beneficiar nossos pacientes com isso, por que não usar? Nós estamos simplesmente pisando um terreno ainda muito pouco conhecido, com a humildade de um aprendiz que nós temos que ter. Então, a lição, uma das lições grandes, foi saber o quão pequeno, foi constatar o quão pequeno nós somos. Mas, quando nós estamos frente à prece, usando, ou trabalhando, estudando, ou procurando aprofundar um pouco nessa coisa misteriosa, que é a transcendência, que é a espiritualidade, que é o amor, que é Deus, alguma coisa, ou tudo isso junto, nós temos que ver com a imensa humildade, saber quão pequenos nós somos, com uma nossa ignorância incomensurável, mas, ao mesmo tempo, de saber que nós temos a oportunidade de nos colocar frente a frente com uma verdade dessa. Aí nos dá saber que nós somos parte dessa grandeza. Isso é uma lição muito importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre prece com o convidado Carlos Sá. Ele é palestrante espírita. Carlos, podemos ou devemos fazer preces? Devemos. Até por um mandamento originado do próprio Cristo, orai e vigiai. É o conjunto de valores que é oferecido ao homem como condição essencial à sua manutenção equilibrada no decurso da experiência terrena. Tanto que a prece, sem vigilância, ela pode ser, de certa forma, inócua. A prece, para ser efetiva, precisa estar alicerçada no conhecimento daquilo que se pretende, na justeza daquilo que se pede, que se solicita, e, principalmente, no sentimento adequado da gratidão que vem a se expressar na prece. Daí, porque isso não passa a ser apenas uma faculdade, mas um mandamento. O que é a prece na doutrina espírita? A prece, para os espíritas, é o refrigério, é o refúgio, é o oásis, em que a alma prisioneira do guante carnal pode sentir-se momentaneamente sobrelevada, distanciada das vicissitudes e do cerceamento da matéria para vivenciar, por enquanto, um pouco, o seu real estado, que é o estado espiritual. Através da subjetividade da prece, é que a alma se projeta além do corpo e pode, até, por sensações que são adequadas ao momento de cada um, vivenciar o êxtase espiritual, que é profundo e que é definitivo. A prece dá sustentabilidade à vida, dá sentido à vida e respeitabilidade à vida. Devemos fazer preces apenas para pedir? Seria muito egoístico, não é? Ou seria muito exclusivista, colocaria a criatura numa posição de direito, de privilégio. A prece, todos nós sabemos, ela pode ter três enfoques. Ela pode ser gratulatória, agradecida, ela pode ser louvatória, de reconhecimento e louvor, a potência paternal de Deus, e pode ser também de pedido. Na verdade, toda prece, bem orientada, bem concatenada, ela parte do louvor, da gratidão, para finalmente chegar ao pedido. Pedir por pedir, é colocar-se numa posição antagônica, hegemônica, diante do Pai. Antes de pedir, temos que reconhecê-lhe o poder. E ir reconhecendo o poder, agradecer o poder. E ir louvando e agradecendo, na submissão filial, pedir. Isso cabe a nós. Agora, depois de louvarmos, de agradecermos, podemos pedir qualquer coisa? Aí é que está. O pedido precisa estar justificado pela consciência. Pedir qualquer coisa seria como a criança inocente, leviana, que solicita tudo que vê, que tudo que vê pede. Nós já não somos mais crianças, e por consequência, devemos ajustar a nossa consciência ao que pedimos. normalmente pedimos para que se afastem de nós as dores, os guantes, as vicissitudes, as dificuldades. Entretanto, muitas vezes pedimos que se afaste de nós o medicamento, o remédio, a solução de recuperação das nossas enfermidades morais. Se, entretanto, pedirmos ao Pai que nos ajuste as forças, que nos equacione os sentimentos, no sentido de podermos suportar a necessidade daquele remédio abundante e generoso, isto é conforme a lei. De tal maneira que, ao pedir, devemos sempre pedir reforços morais que nos capacitem a bem superar as dificuldades inerentes à natureza da vida terrena. E aí, num raciocínio bem simples, então, aquela pessoa que está muito endividada, está com problemas financeiros, vale pedir na prece para acertar na loteria, para ganhar na mega-sena? Até de um ponto de vista de lazer espiritual, mas não com validade. Porque é justo que muitas pessoas, em desespero e em dificuldade, busquem as soluções que estão mais próximas de si, na sua visão mais materialista da vida. Entretanto, a solução das dívidas seria, acima de tudo, evitar amontoá-las. Mas, em existindo as dívidas, que muitas vezes são decorrência das fatalidades da vida, elas devem ser socorridas pela emulação do trabalho, pelo esforço dos valores do conjunto familiar, do benefício dos amigos, enfim. Menos pedir a loteria, porque a loteria, por ser aleatória, está sujeita a uma espécie de fatalidade, não seria recomendável em nenhum momento. E pedir para que um ente querido não morra? É difícil dizer as pessoas que não peçam. Seria até injusto dizer as pessoas que não peçam. Porque, embora pedindo, se for justo que haja aquela desencarnação naquele momento, ela ocorrerá. Entretanto, há determinadas situações em que a misericórdia divina atua, atua decisivamente em benefício de um conjunto. Há uma narrativa muito tocante de André Luiz, que fala da iminência da desencarnação de uma avózinha muito querida, e cuja nora encontrava-se em vésperas de dar à luz, e cuja desencarnação poderia acarretar danos ao nascituro e à própria grávida gestante. O netinho, já vivo, em desdobramento, implora às potências espirituais, aos amigos espirituais, que delonguem um pouco mais a desencarnação da avózinha, no sentido de preservar a incolumidade do nascimento do irmãozinho que chegaria. Como isto não afetaria absolutamente as determinantes da vida, e acomodaria valores de amor muito mais extensos, foi dada uma prorrogação de vida àquela avózinha, no sentido de que só depois ela viesse a desencarnar. Nesse caso, houve justiça no pleito do netinho, e aí o atendimento foi concedido. É difícil, não é? Desculpa. É difícil. É difícil a ajuizar qual o momento. Então, não pedir por pedir, não desperdiçar os pedidos, mas desde que a consciência esteja retilínea, e envolvendo não o meu interesse, porque peço, mas o interesse do próximo a quem eu pretendo beneficiar, com o pedido é justo que se peça. Muito obrigada, Carlos, por essa entrevista, por esses esclarecimentos sobre a prece. Obrigado. Olá. Vimos no programa de hoje que a prece é um instrumento muito eficiente na cura de doenças. Mas, antes de tudo, a prece é uma forma de conversar com Deus. A verdadeira prece, aquela que é agradável aos olhos de Deus, é a prece gratuita, feita de coração, sem esperar retribuição nem agradecimento. Em toda a literatura espírita, temos exemplos dos benefícios que a prece pode trazer. Mas os exemplos mais belos estão nos livros de Allan Kardec. No livro dos Espíritos, você encontra profundos ensinamentos sobre a prece. É o capítulo 2 da terceira parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 26 e 27, você encontra textos sobre a ação da prece nos encarnados e desencarnados. No final do livro, há uma coletânea de orações escritas pelo próprio Allan Kardec. Por fim, um exemplo tocante do poder da prece. A revista Espírita de 1860 traz a história de um espírito perverso que foi auxiliado pelas preces de um casal cheio de compaixão. As orações aliviaram o sofrimento do Espírito e lhe trouxeram de volta a esperança. Vale a pena conferir. Uma ótima leitura e muita paz. O terceiro, a revelação de hoje, está no fim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?